Amigo de Santa Rita da Araguaia, eu sou o João Batista de Oliveira, conhecido como João Leiteiro. Estou aqui pedindo seu voto de confiança para continuar trabalhando por Santa Rita da Araguaia, principalmente a classe menos favorecida. Dia 15 de novembro, vote João Leiteiro, 45 mil e João Batista, 45.